Olá, é Marcelo Felício, Secretário de Saúde de Botucatu. Encerramos o mês de outubro com atividade intensa a respeito da conscientização e prevenção do câncer de mama. E nesse mês de novembro, damos início à campanha do Novembro Azul, que é realizada no mundo inteiro, durante todo o mês de novembro, visando conscientizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de em torno de 28,6% da população masculina, que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fator de risco ou 50 anos sem esses fatores de risco, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retalmo, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e a presença de nódulos suspeitos. E também conversar a respeito do exame do PSA. Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração do toque retalmo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.